Ae, mais um. O total eu acredito que são três para abrir essa porta. Ae. 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 A história de Midas oferece uma moral bem útil aos mortéis. É preciso se confiar de seus desejos. Midas não podia mais comer, nem beber, porque tudo o que ele gostava se mudava em or. Heureusement, os deus não precisam de comer. Eu serão rico. E uma boa moral para você seria... Tudo não vira ao torno de Zeus. Um... É, deixa eu ver aqui E, as, ah, como eu vou fazer o dia? Ok, vamos ver Então, vamos ver Então, vamos ver Então, vamos ver Vamos ver Ah, sim, bem Ah Muito bom Vamos ver Vamos ver Então, vamos ver 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 Esse aqui já tá bom Já foi Desbloqueado, né Agora a gente Vai fazer Vai fazer Isso aqui Vamos voltar pra cá Pra fazer o negócio da música Vamos ver 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 fica aqui é bem aqui eu acho que é aqui embaixo da água eu tenho que fazer atenção para devido a a estamina bora lá e aí e aí e aí e aí deixa eu ver aqui é mais um recuperado né agora bora pegar esse aqui que tá aqui bem em cima aqui tá bacana bacana a a a e aí 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 Ai, que beleza, tudo isso de cogumelo, bacana. Eu tenho que pular tranquilo, senão não dá certo. Vamos tentar recuperar aqui a estamina. Sim, agora sim, agora vou tentar recuperar aqui esse copo, que está bem aqui em cima. E bem ao lado tem mais um salvo para a composição de música, que é importante. A gente não põe a detruta mesmo, hein? Ai, caramba. E fez mal ele. Já era, filho. Ah, tem uma pedra aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui em volta. Ó, mais uma. Beleza. Deixa eu ver se tem mais. É, eu estou tentando aqui pensar se eu enfrento esse desafio. Ele é muito forte. E como eu estou só no começo, né? O personagem não está totalmente... Essa aqui vai dar para eu fazer. Olha. Depois de занимar a medo de construirá a vontade, que deixe aqui com você para a comida, está na ambição. Lletramidão. Demgue pegar alguém atrás eלי. ... Seva bem à ele. E quando passei em volta com você um bobo para a passagem sindicatemal para tempo. Cara! Intensilante... Essa aqui vaiεί nossa em volta. Hoje uma cabeça sustentável. Mais uma música Deixa eu quebrar aqui Botar esses arbustos aqui em volta Talvez eu... Tenha alguma coisa Ah, ó, tá vendo? Sempre tem Escondido Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ok, beleza Agora Voltar lá na carta E concretizar mais A respeito da música Deixa eu ir aqui no banheiro, gente Já volto Já volto Tchau 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 Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto